Primeiramente, a gente pode fazer uma conta básica, olha só, site da vaquinha, a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul. Atualmente, 1 milhão 255 mil doadores, totalizando também mais de 70 milhões de reais, aí realmente muita coisa, muita gente boa e solidária, sabe, ajudando o Rio Grande do Sul. Só que agora a gente dá um Google aqui pesquisando por vaquinhas taxas. Eles são bem transparentes e mostram que cada doação tem um desconto de 6,4% e também 50 centavos. Ou seja, se uma pessoa doa só um real, vai ser descontado 50 centavos e ainda mais 6%. E uma doação pequena, assim, de um real, é claro que é meio absurdo, mas então vendo o valor total, eu acho que também assusta bastante, antes aqui, ó, começando com a porcentagem. 6,4% de 70 milhões dá 4 milhões e meio de reais. Tipo, a gente sabe que é muito dinheiro, mas eu vou colocar em perspectiva aqui pra vocês. Com esse valor inteiro aí, dá pra comprar 1 milhão e meio de litros de leite, considerando, é claro, 13 reais o litro. Procurando no Google, a gente encontra cobertores por cerca de 30 reais, que é justamente pra doação e daria pra comprar 150 mil unidades com esse valor aí. E nem, na verdade, é o valor total, porque cada pessoa que faz ainda uma doação tem a taxa outra taxa, né, de 50 centavos em cima. Ou seja, adiciona mais 627 mil reais, que enfim, é muito dinheiro, sabe? Precisa juntar mesmo uma cambada de gente pra doar tanto dinheiro assim. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o Rio Grande do Sul, até pra aliviar quem tava preocupado comigo também, porque eu sou daqui, e teve um tópico que eu falei sobre, então eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo pra ter certeza. Que em relação ao problema das vaquinhas que as pessoas estão fazendo. Inicialmente, eu acho que a gente nem pensa sobre isso, porque a gente vê uma vaquinha ou alguém pedindo ajuda, sabe? E pensa que 100% do dinheiro doado ali, realmente, vai ser destinado pra ajudar quem realmente tá precisando. No último vídeo eu falei sobre a taxa de 6%, mais alguma coisa ali que o site da vaquinha cobra em todas as vaquinhas. Só que eu acabei descobrindo, na verdade, que entre os sites e todas as vaquinhas, sabe? Essa aí é praticamente a menor taxa que tem. Então, eu acho que a gente precisa esclarecer isso aí tudo. Será que algum desses sites vão abrir mão do lucro pra ajudar o Rio Grande do Sul? Antes da gente continuar, você sabe que tem muita gente trabalhando com canais que as pessoas não aparecem aqui no YouTube ganhando muito dinheiro. Muitas vezes até mesmo usando voz da inteligência artificial. Então, a Wondershare criou, pessoal, a Wondershare Virbo. Dentro desse programa, tu pode traduzir vídeos automaticamente de um jeito absurdo. Por exemplo, eu coloquei esses shorts aqui, olha só, a gente coloca a língua que eu tava falando, português. E a língua que eu quero que vire em inglês. Agora é só esperar e eu vou tá com a minha voz literalmente falando inglês, cara, imagina só. Isso me dá a possibilidade de criar um canal em inglês, por exemplo, só usando o Virbo nos meus vídeos. E se tu tem algum problema pra criar os seus roteiros, relaxa, porque tu escreve o que tu quiser aqui. E, por exemplo, olha só, se eu quero deixar o meu roteiro um pouquinho mais feliz, eu clico no Happier. E ele transforma em um roteiro mais animado, ou se eu quero deixar mais curto ou mais longo, isso aqui realmente pode ser muito útil. E então, tu clica em criar vídeo e aqui tem vários avatários de pessoas que tu pode usar no teu vídeo. E ele também já legenda automaticamente pra ti. Eu só digo, cara, imagina as possibilidades, tu pode fazer muita coisa. Então, se tu se interessou, Wondershare Virbo, tá bom? Link na descrição e no comentário fixado. A gente precisa, então, não só olhar o site da vaquinha, mas todos os outros. Eu não conhecia muito esse mundo, então eu pesquisei por sites de vaquinha. Engraçado que o primeiro é esse aqui, Campanha do Bem. E o motivo é porque ele tá patrocinado. É interessante a gente pensar em um site de vaquinha que tá pagando pro Google pra aparecer como o primeiro da lista. Pra pessoas leigas, eu acho que isso pode passar bem despercebido se é algo beneficente, sabe? Por que eles estão querendo aparecer em primeiro? Será que eles estão querendo ajudar mais do que os outros? É claro, o pessoal tem a maldita taxa. Fazendo a mesma pesquisa, eles também são bem transparentes. Não tem nenhuma taxa aqui, olha só, pra iniciar a vaquinha. E se tua vaquinha não tiver nenhuma doação, tu também não paga nada. Mas o que é cobrado é basicamente 7% do valor ali e mais 99% por cada doação. O que é bastante coisa também, é claro, é que dentro do site tem muitas vaquinhas pro Rio Grande do Sul. E também, como qualquer outro site de vaquinha, tem um monte de tragédia. Porque se as pessoas estão pedindo doação, é porque algo realmente não tá legal. Tem muita criança que precisa de cirurgia, pessoas em condições horríveis. É, pois é, basicamente a vida que a gente tenta esconder, sabe? Pra não ficar sofrendo. Eu entrei nas redes sociais de todos esses sites de vaquinhas pra ver se algum deles falou alguma coisa sobre a isenção da taxa. Ou seja, se eles não iam ficar com o lucro, sabe? Pelo menos nesse momento que as doações são bem grandes. Já que literalmente 445 cidades no Rio Grande do Sul, cara, foram afetadas. Tem um monte de desaparecido, realmente a situação é doideira, né? Antes de eu entrar nessa parte, se algum dos sites vai meio que colaborar, se vocês acham que tá feio, cara, 6% e 50 centavos, 6% e sei lá quanto. Tem esse site aqui que é o site da Voa, que na verdade ele é muito famoso, vi streamer gigantes, sabe? Como o Alan Zoka, que ele tava jogando ali com vários outros streamers, meio que fazendo uma live beneficente. E eles estavam divulgando exatamente essa vaquinha aqui, que tem mais de 2 milhões arrecadados. E o valor da taxa, mano, é simplesmente 15%. Eu sei, mano, eu sei que tem os custos, sabe? Que nada é de graça nesse mundo. Mas tipo, nossa, 15%? Quando tem todos os outros sites que cobram, sei lá, mano, 6, 7% me parece 15 bem forte. Mas sim, tem outros, cara, que é 10, 9%. E a gente pode sim entrar nesse pensamento se isso é justo ou não. E sinceramente, eu acho que eu consigo ver bem os dois lados. Como uma pessoa leiga, eu não sei muito bem quais são os custos pra manter um site assim. Tem que pagar hospedagem, suporte, manutenção da plataforma, sei lá, cara, algo com um banco. Com certeza não é pouca coisa, sabe? A gente não pode falar isso, menosprezar. Eu não sei quanto de lucro que essas empresas têm, se é algo absurdo. Mas naturalmente, alguém pode achar, cara, muito de boa, sabe? Que é algo imoral. Porque muitas vezes, quem tá doando realmente não sabe que tem uma taxa. Porque não é algo que fica realmente explícito na página de doação ali. Só se tu pesquisar, sabe? Se tu olhar com mais carinho. Tirando o fato de que simplesmente é uma vaquinha, cara. É geralmente pra algo triste e muito complicado. E eles pegando uma porcentagem, pega, querendo ou não, uma parte do valor de alguém que tá precisando muito. Mas é claro que a gente pode ver o outro lado, sabe? Dizer que simplesmente é uma empresa ali fazendo seu trabalho como qualquer outra. Que, por exemplo, quando alguém arrecada, sabe? Dinheiro, assim, precisa distribuir um alimento na rua. A pessoa vai gastar com gasolina, vai gastar tempo. Porque o ato de se prontificar também sabe que tem custos. O site precisa ser realmente seguro, altamente confiável pra que o dinheiro realmente vá pra pessoa que tá precisando. Imagina o site simplesmente sumir do nada com 60 milhões de reais, é doideira. Entretanto, uma notícia muito boa é a seguinte. Eu descobri que o site da vaquinha, pessoal, na verdade, tem origem no Rio Grande do Sul. E, infelizmente, eles também tão sofrendo com as consequências dessa tragédia aí toda. E meio que se sensibilizando, então, eles decidiram doar todo o dinheiro que ficaria de lucro, por assim dizer, que eles pegariam das taxas. Eles vão tirar ali o valor, sabe? Que eles vão ganhar pra pagar os funcionários e tudo mais. Pra se pagar e o restante vai ser doado pras pessoas. E como eu fiz o cálculo no início do vídeo, é papo de quase 5 milhões de reais e certamente esse valor ainda vai aumentar. Então, eu acho que uma empresa, sabe, privada, fazer uma coisa dessas é realmente muito legal. Porque todas as outras que eu mostrei, cara, eu entrei nas redes sociais delas e eu não encontrei nada, sabe, referente a isso, pelo menos por enquanto. Porque tem uma coisa que é muito importante e que é, sim, a maioria das pessoas nem sabem dessas taxas. Tu poderia ter doado muito bem e tu nem sabia da possibilidade do teu dinheiro ser destinado a algo que não era o que tu enviou. A vaquinha poderia muito bem ter ficado com os 4 milhões ali, cara, de lucro. Eles preferiram fazer diferente isso. Eu achei muito legal mesmo, sabe? Eu nem penso que foi por conta de marketing ou qualquer coisa assim. Já que antes, eu pelo menos não vi ninguém cobrando eles praticamente. E o próprio pronunciamento deles aqui no Twitter, cara, não pegou quase nada de engajamento. Eles realmente fizeram porque viram a necessidade, sabe? E como no meu último vídeo eu tinha falado que eles ficariam com uma porcentagem, eu realmente me senti na obrigação, cara, de fazer esse vídeo aqui e mostrar a verdade pra vocês. E essa boa ação aí gigantesca que eles fizeram. A gente até pensa que bom é o mínimo, etc, etc, mas certamente eles vão ser a única empresa que vão fazer. No meu último vídeo eu falei que eu ia doar a monetização pro pessoal aqui do Rio Grande do Sul. E o vídeo tá perto de 200 mil views, cara. E no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui só em anúncios que aparecem no YouTube, já foi mais de 400 conto o cara que vai pra doação. Eu vou fazer algo que é muito mais interessante do que fazer um pixel pra uma vaquinha, sabe? Que é ir no mercado, comprar um monte de coisas que a minha cidade tá realmente precisando porque aqui também pegou enchente. E eu vou comprar um monte de coisas, sabe? E vou entregar pra onde realmente tá precisando. Porque assim eu vou ter certeza que realmente eu vou tá ajudando do jeito certo. Se possível, cara, façam isso, sabe? Os correios estão fazendo as entregas aqui pro Rio Grande do Sul de graça. Mandar cobertores, cara, roupa é muito importante porque eu vou falar pra vocês que tá fazendo 5, 6 graus aqui de madrugada. Então o inverno já chegou doideira. A ajuda não pode acabar, pessoal, porque quem perdeu tudo ainda não tem nada. Eu certamente vou postar aqui na aba comunidade do meu canal, tá bom? Quando eu fizer as compras eu vou mostrar tudo pra vocês. E uma parte do valor do anunciante desse vídeo aqui também vai pro mesmo lugar, né? Se tu puder ajudar com qualquer valor é realmente muito importante. Eu vou deixar o link da vaquinha aí que tem 0% de taxa pra vocês poderem doar, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo. Até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho